Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça uniformiza entendimento sobre base de cálculo para remissão de pena pelo estudo. O colegiado unificou o entendimento entre as turmas criminais do STJ e estabeleceu que a base de cálculo para remissão de pena pelo estudo, no caso de presos que estudam por conta própria e conseguem aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental, deve ser de 1.600 horas e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. A quinta e a sexta turmas divergiam quanto à interpretação do texto. Se as 1.600 e 1.200 horas já equivaleriam a 50% da carga horária definida legalmente para cada nível, ou se os 50% incidiriam sobre esses valores. No caso analisado pelo colegiado, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou habeas corpus para readequar a quantidade de dias remidos por um condenado, após a sua aprovação em todos os cinco campos de conhecimento avaliados no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o Enseja. As instâncias ordinárias deferiram a remissão de pena pela aprovação no exame, mas fixaram a quantidade de 88 dias remidos. O autor do voto que prevaleceu no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que a base de cálculo de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental e prevista na Recomendação 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça é 1.600 horas, a qual, dividida por 12, resulta em 133 dias de remissão em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do Enseja. Ainda de acordo com o ministro, serão divididos 26 dias de remissão para cada uma das cinco áreas de conhecimento. Logo, como o apenado obteve aprovação integral, a remissão deve corresponder a 133 dias acrescidos de um terço, o que totaliza 177 dias remidos. Legenda Adriana Zanotto